E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa do Formiga na Tela. Hoje aqui de novo com a participação do Gabriel Marzinotto. E o tema de hoje é Watchmen, a gráfica nova é o mais aclamada de todos os tempos. A gráfica nova, Watchmen, foi escrita pelo Alan Moore e desenhada pelo David Gibbons. Ela foi publicada a partir de setembro de 86 e tem na sua última edição publicada em outubro de 87. Bom, a série ganhou vários prêmios. Ganhou o prêmio Kirby, o prêmio Eisner, ganhou o prêmio Hugo de ficção científica. E foi o primeiro quadrinho, até hoje é o primeiro quadrinho a conseguir estar a honraria, né? Não só isso, foi também a única história em quadrinhos a constar na lista de 100 melhores romances de língua inglesa da revista Time. É, e assim, romances, não quadrinhos, né? Isso é um grande feito. O Alan Moore, ele... todo mundo fala que o Watchmen é a primeira grande desconstrução do conceito de super-herói. Só que o Moore já estava ensaiando isso em Miracle-Man, né? É, já estava ensaiando bastante. Sim, sim. O Miracle-Man já é um, sei lá, é... Vira do avesso o Superman, usando uma cópia do Capitão Marvel. Dentro do universo de Watchmen, cara, eu acho que a gente podia falar mil coisas, assim, mega redundantes aqui, já que isso já é falado e repetido, assim, desde que ela foi lançada. Eu acho que é bacana falar que ela não é só uma história de super-herói. Ela é uma história de ficção científica também, né? Sim. No... nesse sentido. Mas, além disso, ela tem uma estrutura narrativa, um modelo criativo que ela usa. É um negócio difícil de você encontrar paralelo, não só dentro dos quadrinhos, mas dentro de qualquer mídia. Porque ele trabalha com um lance de camadas, com um lance de referências que chama atenção também o fato de que ele coloca, sei lá, ele cita Nietzsche e cita Elvis Costello e coloca no mesmo patamar. Então, ele... é uma ideia muito simpática, pelo menos pra mim, que ele não discrimina, né? Não existe alta cultura e baixa cultura. Ele coloca tudo no mesmo patamar. Bom, e na década de 80, a DC, ela tava praticamente comprando outras editoras, né? Como é o caso da Charlton Comics. E a Charlton Comics, ela tinha personagens que, assim, as pessoas conhecem pouco, quem não lê quadrinho, mas pra quem assistiu a animação da Liga da Justiça Sem Limites, tem lá o personagem O Questão, Capitão Átomo. Esses personagens, eles eram dessa editora Charlton Comics. E daí, com a Cris nas Infinitas Terras, que a DC queria unir todos esses universos diferentes em um único universo, eles deram para a Lamour, esses personagens, né? O Thunderbolt também, o Pacificador, e falaram, poxa, faz uma história com esses caras. E nisso, ele fez a história. E só que daí, os editores, eles viram que, opa, isso aqui não encaixa muito bem no nosso universo DC aqui. Só que a história tava muito boa, os editores gostaram. Então, falaram, poxa, muda esses personagens e a gente faz uma gráfica nova separada. Originalmente, o nome dessa história era pra ser Quem Matou o Pacificador, né? Porque o mote de Watchmen é justamente a morte do comediante, né? É isso que puxa toda essa narrativa. E quando ele apresentou o programa pra DC, o nome da... Claro, né? O personagem que ia morrer era o Pacificador, né? E o nome da história era Quem Matou o Pacificador. Aqui, na verdade, você tem... Os personagens da Charlton, eles já davam os arquétipos, né? Sim. Em base de todo o super-herói que já havia sido inventado. Então, é claro, né? Na hora que ele adapta, ele traz muito... Vai lembrar muito os mais famosos, né? É, eu acho que... O lance é que, tipo, quando ele passou pro outro, eu acho que ele teve até, por exemplo, o Besouro ter virado o Coruja Noturna, né? O Coruja, não é? Ele também, ele traz mais... Ele puxou mais pro Batman, assim, certo? Porque o Besouro Azul, ele tem uma aparência muito diferente. Sim. Então, ele puxa mais pro Batman e ele também, a questão ter virado... Acho que esse é um que, pra quem leu o quadrinho, já leu a questão e leu... Esse é perfeito, assim, é o mesmo cara, ele é reacionário, é um cara de direita. Tão de conspiração, que ele acha que é tudo uma conspiração. É bem baseado naqueles... Dos quadrinhos do Daniel O'Neill, né? Mas mesmo na filosofia, que já vinha desde o... Sim, do Steve Ditko, que criou questão em cima dos conceitos da In-Range. Isso. E aí, é uma coisa que é, tipo, é bem fiel, mas... Pô, pra quem que tava lendo aquilo naquela época, era muito também o Batman do Frank Miller, assim, sabe? Que é o Batman mais reacionário, o cara bem mais de, tipo, a reação, né? Contra o crime, assim, contra... Ele traz já bem mais isso, assim. Então, ele carrega já, tipo, já pensando no mais famoso também, né? Sim. Porque quando ele tava falando, usando os personagens da Charlton, ele também ia falar sobre os outros. Só que quando ele é obrigado a mudar, aí ele carrega mais, assim. Acho que aí ele fala, não, peraí, então eu vou ser um pouco mais direto. Nessa questão de narrativa de camadas e etc, né? A própria publicação, ela também trouxe um diferencial, assim, que... Sei lá, mostrou pra gente que a DC sempre foi um pouquinho mais ousada quando ela tava trabalhando com HQs que não mexiam com seus personagens principais, né? No caso do Watchmen, é... Meu, você tá colocando nas lojas um gibi que não tem a imagem dos personagens, entendeu? E você coloca aí o Watchmen. Não existe um cara chamado o Watchmen na história. Mas ainda, o que que significa o Watchmen? Não é simplesmente vigilante. Você tem aí o Watchmen por causa da questão do relógio também, entendeu? Eu uso alguns minutos. Exatamente. Então, a própria questão de camadas também está dentro do título. E aí você tem um gibi que é fechado, ele não tem seção de cartas, ele não tem publicidade, ele não tem nada. Então você imagina você chegar pro editor e falar, ó, tem um gibi aqui que não vai... Eu tenho todo o projeto gráfico da coisa, eu não tenho só o roteiro. Eu tenho um cara que vai fazer isso, ele vai desenhar as capas, e as capas não vão mostrar os personagens. Mais importante, cada capa vai ser um zoom extremo de uma cena de dentro do quadrinho. E é o primeiro quadrinho. Quando você pega a capa e você vê imediatamente o primeiro quadrinho dentro da revista, a capa seria o primeiro quadro. O Watchmen, eu acho que ele é um daqueles quadrinhos que o Alan Moore começou a fazer, que ele começou a pensar muito em estrutura, assim, né? Então você pegar aquele Big Numbers lá, que ele fez com o Cinquevites, só tem duas edições, né? Ou o From Hell, ele já começa a fazer, sabe, tipo, tem esse nível de leitura, que é uma estrutura que aí ele sempre fala que tem um pouco de fractal, que aí você vê que tem uma estrutura dentro dela que é a narrativa tal, aí tem o Cargueiro Negro, aí você vai vendo, isso chega até a capa, chega a tudo. É, quando você olha as edições em separado, bom, primeiro, a história toda, ela começa com o Smile, né? O primeiro quadro é o Smile com o Sangue. E o último quadro é o Smile da camiseta do cara lá do jornal com o negócio de ketchup. E dentro das edições, o primeiro quadrinho faz referência ao último. Quer dizer, o último faz referência ao primeiro. E ele leva isso ao extremo na história Terrível Simetria. Na Terrível Simetria, o quadrinho inteiro é análogo, né? Então, o primeiro quadro é igual ao último, o segundo é igual ao penúltimo, o terceiro é igual ao antepenúltimo. Porque a história do Rorschach é um teste de Rorschach, a edição inteira. Então, olha só que, assim, aquele negócio, tipo, é tanta camada no Watchmen, tanta camada, tanto é que é uma história que você consegue ler a cada seis meses, todo ano. E achar alguma coisa. E achar alguma coisa. É uma história que sempre vai te acrescentar. E como você falou do fractal, o fractal é um conceito que a gente já falou no primeiro programa sobre Christopher Nolan. É aquele negócio que, tipo, você olha, tanto por fora ou pra dentro, você sempre vai ter uma referência à visão anterior. Então, é como se tudo fizesse parte de um grande todo. A gente tem a questão lá do Rorschach, aquilo que faz com que ele resolva virar um vigilante, que é o assassinato da Kit Genovese, né? Que é um fato real. Aquela questão... Existe até um filme sobre o caso, né? Da menina que é espancada, violentada na frente do prédio e ninguém saiu pra ajudá-la, né? No caso do Oti, aí, da vigilância, primeiro que a gente já tem desde o começo dirigíveis, né? Pra todo lado, que é uma figura recorrente na ficção científica e também é um símbolo de vigilância, né? E na história do Rorschach, a gente tem ali o... Quando ele vai contar a história da Kit Genovese, a forma como o David Gibbons desenhou o quadro, ele mostrou a câmera lá num plano de baixo e todas as pessoas paradas nas sacadas dos apartamentos olhando pra baixo. Então, não sei se vocês fizeram essa mesma referência que eu, mas lembra um pouco o panótico, né? Do Foucault, né? Essa é uma relação interessante. O Oshman, ele tem uma... Eu acho que ele faz muito... Ele dá um salto muito grande, mas era já numa época de muito... Do quadrinho já tá se repensando, né? Então, você tava vindo da... Quadrinhos, a gente define essas... Até essa época do Watchmen, do Cavaleiro das Trevas, você tinha... Era de Ouro, né? Que eram os quadrinhos até 50 e poucos, que eram os quadrinhos bem mais românticos, aí a Era de Prata, que é mais montada pra ficção científica, né? E aí a Era de Bronze, que começa ali no final dos anos 70... Eu acho que começa mais no meio, né? A Morte da Gwen Stacy lá no Homem-Aranha já é um... É, é bem essa... Os anos 70 ele começa a evoluir, porque ela tem o marco da Morte da Gwen Stacy, mas se você pegar os quadrinhos, já tava meio que evoluindo pra isso, né? Que era a época que começava a tridimensionalizar mais os personagens, né? Então aí começam a surgir esses nomes, né? O Bernie, o Frank Miller, o Alan Moore, do Monstro do Pântano... Então eu acho que o Watchmen, ele é o... É o AXI, assim... Eu acho que o Watchmen e, dentro do mundo dos super-heróis, a Crise. O Watchmen, ele tem um negócio de... Ele faz essa rima com a Crise, com... Os dois têm objetivos muito diferentes, né? Então, você vê, a Crise, ela tentava deixar o... O super-herói, o conceito mais sério. Não é mais aquela fantasia abilolada, assim. E o Watchmen, ele, pra mim, ele já adianta que... Se você levar a ferro e fogo isso, vai... É impossível, isso daí vai quebrar sua perna. Porque é o que é o Watchmen? É o super-herói realista, ferro e fogo. Então são pessoas que são depress... São deprimentes, até, sabe? Você olha a figura do Coruja, ele é meio... Nossa, cara, sabe? O Coruja é o fã de quadrinho rico, né? É isso, sim. É o fã de quadrinho rico que almeja aquilo que é ser aquilo. De fato, ele o é. E aí, que o glamour tá muito longe do que era mostrado. E aí, você vê o Rorschach, que é o cara... Vai ser esse lado mais, tipo... O Dark do Batman, né? Assim, pro fã comum, ele é mais... Que não conhece a questão, ele lembra mais o Batman, né? Então, ele mostra, sabe? Tipo, esse cara é um psicopata reacionário, assim, sabe? Ele vai quebrando tudo, assim... Até não sobrar nada. Então, aí, quando tem um super-herói mesmo, ele pode terminar o mundo, assim. Você tinha dito, né? Que o Alan Moore achava que a indústria fazendo isso, ela ia acabar quebrando a própria perna. E o legal é que, assim, a gente pegando esse lado psicológico dos personagens e vendo que eles não são exemplos de pessoas, né? Não são exemplos a serem seguidos. A gente pega quem era o mais altruísta mesmo de toda aquela galera. Era o primeiro coruja, né? O Hollis Manson, que era o cara do ideal mesmo. Era um policial e ele via que como policial ele não conseguiria combater todo o crime. Então, ele decide se vestir lá com aquele uniforme e beleza. E como ele é morto, lá, passam as eras, tem o segundo coruja, e ele é morto com aquele troféu de reconhecimento dele mesmo. Então, o objeto que o matou foi o objeto de reconhecimento dele. Então, faz a ponte com o que você falou. Mas aí, acho que cabe, assim, quando você falou, pô, qual que é o mais altruísta, não sei o que lá... Cara, eu juro que eu pensei que você ia falar que era o Osimanjas, cara. Juro que... Olha... O verdadeiro herói das questões, o verdadeiro cara que falou, Eu vou fazer... Melhorar o mundo. Eu vou melhorar o mundo. Entendeu? É, de fato. É que ele é aquele negócio, ele tem... Ele é o mais altru... De fato, ele de fato é o mais altruísta. Só que, assim, ele é tão altruísta que a gente não... Assim, a gente, tipo... É o mais difícil comprar a ideia dele, né? Sim, sim, sim. Mas, assim, o cara, ele começa com um aventureiro mascarado comum. É um cara que botou uma máscara e foi lá, ok? Mas ele, no final das contas, cara, tudo bem, tem aquela pose de arrogante, etc. Mas ele é o cara que sacrifica a sua própria humanidade em troca de um objetivo. E tanto que, no final, o cara não sai, termina a história e não sai rindo, né? Ele ainda pergunta pro... Meu, deu certo no final? Entendeu? Mas, tá. Não existe final. E aí que a gente chega onde todo mundo se perguntava quando começou a ler o Watchmen pela primeira vez, que é o Contos do Cargueiro Negro. Sim. Que a gente vai lendo e fala, tá, mas o que tem a ver isso aqui? Que spin-off é esse, né? Pô, coisa chata, tal, vai indo... E daí quando você chega no final e entende a relação do Ozymandias com aquele náufrago e tem até a frase, né? Tipo, eu era um horror e entre horrores devo viver. E é aquele negócio. O Ozymandias, ele de fato, assim como o náufrago, ele navegou sobre barcos de cadáveres, né? Que são as pessoas que tem que se sacrificar. O Ozymandias era um vilão, mas ele era um vilão, inclusive, porque ele tinha aquela coisa da... Era um cara que era o hipócrita, sabe? O cara moralista, mas que era um completo desvairado, assim, que era aquele moralista da boca pra fora, assim, sabe? É o cara que encontrou no uniforme e na máscara uma forma de colocar pra fora a sua violência, O sadismo, né? Exatamente. Ele era um cara sádico. O mesmo... Ao contrário do Ozymandias. Sim. Ele sente cada morte. A gente pode fazer um paralelo com os drugs do Alex no Laranja Mecânica que viram policiais, né? Sim. Exatamente isso. Aí entra aquela coisa do Dr. Mahata de ser a crítica também ao Superman, assim, que é o cara que é... Cara, se ele é tão poderoso, assim, sabe? Por que que você ainda tem o país em guerra, né? Que depois disso, já nos anos 2000, nos quadrinhos, começa a entrar o Autority lá, que são os super-heróis que botam a mão na massa na geopolítica, assim. E o Dr. E o Dr. Manhattan, ele é bem essa figura do... E aí que eu acho que é legal que o Alan Moore também explica isso, assim. Que é... Porque esse cara, ele começa a não dar a mínima. Sim. Porque ele tá em problemas tão mais macro do que isso, assim, que as formigas começam a não importar mais, né? E começa a ser uma questão prática ali, quase. Então, ele vai perdendo a humanidade dele, é uma coisa que, tipo, ele fala, ah, o Superman, por que que... Tem uma hora que ele fala, meu, quer saber, sabe? É um cara que é perfeito demais pra hoje em dia, assim. Ele tem que ser um cara muito bondoso e muito pra... Na visão do Alan Moore, né? Sim. E a gente tem também um paralelo fantástico aí do Watchmen com o Cidadão Kane, cara. Porque o cara que carrega toda essa... toda a história é o comediante, né? A morte do comediante que puxa isso. E, assim, é um personagem que a gente só tem o... só compõe, só é composto pro leitor através de flashbacks, né? É, porque o primeiro... o Watchmen começa com ele vivo e daí, no caso, o Ozymandias vai até lá matá-lo. Então, a gente acompanha o último momento de vida dele. E, como você falou, no Cidadão Kane, começa com o último momento de vida do Kane. E daí, depois, a história toda vai se referindo ao passado, exatamente como o Watchmen. Quando você me falou isso, eu parei pra pensar e, poxa, realmente... A parte do funeral é... é o Cidadão Kane total, né, cara? Fala também da história do quadrinho. Sim, sim. A coisa dele é usar os nove quadros, a narrativa clássica dos quadrinhos. E ele começa a falar, sabe, dos minutements, que são o quê? Os caras da Era de Ouro, assim. Sim, sim. Então, ele... por que que funcionava o cara altruísta naquela época? Porque... tem a ver com também, sabe? Por que que funcionava o Superman naquela época, pro Alan Moore? Falava, pô, por que era... sabe? Era uma coisa que... naquela época fazia sentido você ter uma coisa mais heróica, colorida e tal. Sim. Por que que depois vai ficando amargo, sabe? Não, principalmente... E as pessoas vão morrendo. Principalmente depois da Guerra do Vietnã, meu, você começa a ter uma mudança na figura do herói. Você não tem mais o herói aí, entra o anti-herói, né? Não tinha mais ninguém, mas comprava a ideia do grande herói altruísta, romântico, uma muita mais... É não daquela forma, assim, sabe? Então, eu acho que, tipo, o que ele traz é isso, assim. Ele traz uma... é tipo, como se fosse um banho de cinismo e maturidade, assim. O Alan Moore, ele tinha o plano de Watchmen ser o assassinato do gênero de super-heróis, né? Porque ele... ele tinha um problema, principalmente porque os super-heróis nos quadrinhos tinham matado os outros gêneros. Os quadrinhos de pirata, tem... ele coloca dentro, mas é porque ele... Quadrinho de pirata, quadrinho de terror, quadrinho... Isso tudo de aventura, de detetive, tudo isso foi morrendo porque os super-heróis se tornaram tão grandes, era de prata, principalmente, né? Que acabou assassinando os outros gêneros, assim. Não por... por vontade, assim, mas... Sim, mas aconteceu. E aí, quando esse gênero começou a ser meio que, na cabeça dele, assim, um morto-vivo, assim, é... isso se tornou muito prejudicial à indústria dos quadrinhos, assim. Então, o que ele faz é tentar matar um gênero, assim... Ele já declarou algumas vezes, sabe, tipo, que o Watchmen era uma tentativa de dar um baque nesse gênero, pra esse gênero, pras pessoas, sabe, tipo, não, isso é meio ridículo hoje em dia, assim, então vamos... vamos tentar fazer outras coisas, né, que foi o que ele foi fazer. Sim. Uma coisa que também chama a atenção é que a gente falou... A gente falou de várias referências, né, e... falou do Cidadão Kane, mas acho que também, contudo, assim, até aproveitando o fato de Watchmen estar na lista da Time, né, de melhores romances de língua inglesa, o... ele tem um pouco na tradição do... do romance à la Hamid Chandler, né, porque ele é uma história de detetives também, né, ele tem ali todos... Se você parar pra... pra analisar todas as pistas que estão colocadas ao longo da narrativa, você... sei lá, eu não conheço ninguém que tenha falado, ó, eu já sabia o que que era antes de chegar no final, mas é possível, né, se você pegar e dar uma olhada lá, você vê que todas as pistas estavam lá, inclusive das menores às maiores, né, o... o... o nome da... Alexandre o Grande é citado pra caramba, o... o nome da empresa que arruma a fechadura chamada No Borde, o... o próprio relógio do... do Juízo Final, né, pouca gente sabe que existe na... na vida real, né. Existe, é. Ah, na época do... da crise dos mísseis cubanos, né, foi a época que ele... tanto aqui deu dois minutos para a minha noite e até uma música do Iron Maiden, né. Aí, minhas críticas do Watchmen vem muito mais nessa intenção dele, porque eu acho legal, eu acho importante você não ter só super-heróis, assim, e eu acho que aí faltou também, o Alan Moore, ele... quando ele fez, ele falou, ó, os... os quadrinhos vão deixar de super-heróis, eles estão fadados a... a... a ruírem. Por quê? Porque não sustenta mais o mundo atual, é... uma coisa desse tipo. Só que... ele desconstruiu, mas, é... ele não constrói nada no lugar, ele é uma desconstrução. Uhum. E ela é incrível como tal, assim, eu acho que ele não previu, também, gente, que como, por exemplo, eu falo, eu sempre... eu ponho os dois juntos, porque o Grant Morrison, que é um cara que ele desconstruiu, também, ele participou de toda aquela época, quando eles foram na Inglaterra, pra pescar o Neil Gaiman, o Peter Milligan e o Grant Morrison, é... que já era, tipo, olha, esse inglês aqui tá mandando muito, vamos pegar uns outros, assim. Uhum. Ele... todos eles foram pra desconstruir, só que eu acho que essa segunda leva, ela tem muito mais, também, a desconstrução e a construção. Então, se você pega o homem animal, uma grande desconstrução do... do super-herói. Só que ele constrói algo plausível, também. E eu acho que o Alan Moore, ele... ele tem essa coisa de ter feito um negócio, tão cínico, assim, e ele é um cara bem... você vê que ele é um cara bem cínico, assim, que ele não conseguiu... ele, de repente, naquele momento, não conseguiu ver que tinham armas pra aquilo voltar, aquilo ser... a crise, realmente, naquela época, se você pegar todos esses gibis do... do super-herói, por exemplo, do Bernie, ele acaba, tipo, voltando a ser fantástico, porque senão não dá, cara, o super-herói, ele voa, entendeu? Você não consegue falar pro... Eu li isso numa entrevista com o Grant Morrison, assim, ele falou, cara, ele tem... no Patrônia dos Destinos, tem um cara com um cérebro dentro de um robô. Eu falei, sabe o que aconteceria no mundo real? Morreria, cara! Eu tô trabalhando com um negócio que é inventado, então... Eu tenho que tornar aquilo relevante pra hoje, mas eu não tenho que tornar só pelo realismo. Eu posso tornar relevante pelos temas, eu posso tornar relevante por outras coisas. Então, eu acho que minha crítica vem muito mais desse cinismo exagerado. Eu entendo ele, e eu concordo com ele em grande parte, assim, só que eu acho que... Faltou ele uma certa... às vezes falta um pouco de humildade pro Alan Moore, assim, porque ele... sabe, ele criou um negócio feito pra matar, e ele era grande o suficiente pra fazer isso, assim... O Alan Moore, ele vai fazer depois uma carreira de reconstrução, que é a IBC. Então, ele vai, depois de passar por From Hell e tal, que é outra... Completamente outra coisa, ele vai fazer uma coisa mais assim... Só que aí eu acho que já é ele num segundo momento, assim, depois de muitos anos ele volta pro gênero, né? Acaba sendo, tipo, também uma certa forma... não meia culpa, porque não é, mas é uma certa forma... minha análise acabou não estando 100% certa, assim... E eu acho isso também muito legal que ele fez, assim, eu gosto muito da linha da IBC dele, assim... Sobre aí a estrutura da história, né? A gente já falou uma porrada de coisas, né? Já falamos que é revolucionária, que é isso, que é aquilo. Realmente, é um trabalho incrível. Só concluindo, cara, é que a gente falou tanto, a gente falou tantas curiosidades a respeito de Watchmen... Muitas, talvez, quem tá assistindo já conhecia, outras não... Mas, assim, o mais bacana, cara, é que se a gente... Se nós tirarmos tudo que nós comentamos aqui dela, ainda assim ela fica uma história legal pra qualquer cara entender. Entendeu? E eu acho que isso é um grande mérito. É um caso, assim, que, sei lá, o lado da desconstrução... Cara, eu... Na real, eu nem... Nem paro pra pensar nisso, sabe? Eu vejo ela fechada como uma grande história e tal. Ela teve seu impacto negativo na indústria, tanto quanto Cavaleiro das Trevas. Acho que até Cavaleiro das Trevas teve mais do que ela. Mas eu acho que deveriam aprender muito, assim. Os roteiristas de hoje deveriam, sei lá, tentar coisas como essa, né, hoje em dia. O problema é que eu nem sei se as editoras dão espaço pra isso. Eu também acho que é difícil surgir um cara desse toda hora, sabe? Então você tem ele de um patamar, o Neil Gaiman, o Greg Morrison, aí... Embaixo tem alguns caras... Mas a maioria é difícil, assim. Sim. Não tô falando que não é possível, e eu também não sou cético. Eu acho que tem ótimos debidos, assim, hoje em dia. Mas é difícil esse nível de complexidade, assim. Sim. É difícil até pra você falar, meu, esse cara... O que ele ficava fazendo o dia inteiro, assim, sabe? Tipo, como que é esse processo de criação, assim? Porque é muito impressionante, assim. Assim que eu também tive que reler, porque Watchmen é uma obra que não é de uma leitura só. É uma obra que você lê, tem um primeiro contato, depois um... É tipo primeira idade, secundidade e terceira idade, né? Você lê pra ter aquele primeiro contato, no dois você já começa a entender, e no três você pega e fala, pô, beleza, eu tô dialogando com essa obra. Bom, pessoal, estamos encerrando mais um Formiga na Tela. Hoje a gente falou sobre Watchmen. Agradeço de novo aqui a presença do Gabriel Martimoto. Um prazer. Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um Formiga na Tela e até a próxima quinta. Tchau. Tchau.